Você pode atuar, a nossa formação, ela te habilita a trabalhar com clínica como terapeuta transpessoal, tá? Porque você vai ter certificação autorizada pelo MEC como especialista em psicologia transpessoal. E é interessante, assim, porque hoje tem, inclusive, projeto de lei rolando no Senado para regulamentação da profissão de terapeuta no Brasil, tá? E o que prevê esse projeto de lei é que só possa seguir exercendo a prática como terapeuta, um terapeuta que tenha um curso reconhecido pelo MEC. Isso, entende? E no caso nosso é, né? Uma pós-graduação. Reconhecida pelo MEC tem que ser pós-graduação para ser profissionalizante, né? E o nosso é exatamente para habilitar você a trabalhar com clínica, tá? Entre outras coisas. Então, ele vai te dar tudo o que você precisa para isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.